Olá, cursistas! Iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos nas tecnologias aplicadas ao ensino de ciências na educação infantil. Falaremos sobre metodologias de ensino e também sobre os fundamentos básicos da fisiologia humana. O material impresso que você tem em mãos, o objetivo é acompanhá-lo no estudo dessa temática. Leia o artigo como preferir, linearmente ou a partir do tópico do seu interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina e desejamos que o seja também ao longo das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvida para que posterior nos fóruns tira dúvida, faremos um novo condensado para que todos se apropriem de todo o componente. Estarei lá à sua disposição, basta você se fazer presente no dia e hora combinada. Então, vamos começar? A respiração é um processo fisiológico que nos possibilita realizar a troca gasosa, ou seja, levar o oxigênio as células e eliminar o dióxido de carbono produzido por elas. Esse sistema tão importante e vital ao nosso corpo é constituído pelos seguintes órgãos, nariz, faringe, laringe, traqueia, broncos e finalmente os pulmões, que podem ser observados na figura seguinte. Acompanhe os slides. O nariz constitui uma passagem para o ar. Funciona como uma estrutura condicionadora do ar. Filtra, aquece e umidifica. Recebe as lágrimas, as secreções da mucosa nasal e paranasal. E é o órgão periférico do sentido da alfação. A raiz externa é visível externamente no plano mediano da face, apresentando-se no rome como uma pirâmide triangular em que a extremidade superior correspondendo ao vértice da pirâmide. É denominada a raiz e a inferior base. Nesta, encontram-se duas aberturas em fenda, as narinas separadas por um septo e que comunicam no meio externo com a cavidade nasal. O ponto mais projetado anteriormente da base do nariz recebe o nome de ápice e ele é a raiz estende-se ao dorso do nariz, cujo perfil é variável, apresentando-se retilíneo, côncavo ou convexo. A faringe, como é mostrada na figura, é um tubo cujas paredes são musculosas e revestidas de mucosas. Ela está localizada na altura da garganta, à frente das vértebras cervicais. Fixada na base do crânio, a faringe tem a função de fazer a passagem do ar inalado e dos alimentos ingeridos até outros órgãos do sistema respiratório e digestório, respectivamente. Durante o percurso do ar e o alimento, nunca se encontram devido ao mecanismo que bloqueia umas entradas de cada uma das vias erradas. Já a laringe, também vista na figura, é um órgão do sistema respiratório, também é responsável pela fala, fonação, permite a passagem do ar entre a faringe e a traqueia, mas impede que alimentos entrem nas vias aéreas, é composto por cartilagens, membranas, músculos e ligamentos que atuam em conjunto na fonação. O consumo excessivo de substâncias irritantes, fumo e álcool e o uso inadequado da voz pode levar à inflamação da laringe, cujo principal citoma é a rouquidão. Seguindo ainda o percurso do ar, encontramos a traqueia, é um órgão do aparelho respiratório dos mamíferos, de forma tubular e no ser humano, com aproximadamente de 10 a 12 centímetros de comprimento e 1,5 centímetro de diâmetro. A traqueia é mantida aberta devido a vários semicírculos de cartilagem. Internamente, ela é revestida por um epitélio ciliado mucoso, importante para reter partículas sólidas, micro-organismos e outras substâncias, evitando que elas cheguem aos pulmões. Ao final, a traqueia tem uma bifurcação, onde se origina os brônquios. Podemos engasgar com qualquer tipo de comida ou bebida. Quando isso ocorre, é sinal de que o alimento entrou errado, ou seja, algo inesperado aconteceu impedindo o alimento de chegar até o estômago. O problema resulta de uma falha na laringe, órgão localizado na garganta, responsável pela emissão de sons, que é a voz, e também pela passagem do ar. A laringe, ela é formada por estruturas cartilaginosas, entre elas, a epiglote, que abre e fecha involuntariamente, regulando a passagem do ar e dos alimentos ao longo do dia. Nos momentos em que expiramos e expiramos, a epiglote se abre para permitir a passagem do ar rumo aos pulmões. Por outro lado, quando ingerimos qualquer tipo de alimento sólido ou líquido, ela precisa ser fechada, interrompendo a passagem para a laringe. Desta forma, o alimento percorre o estômago, o esôfago, até chegar ao estômago, onde ocorre a maior parte do processo digestivo. Às vezes, a epiglote falha em seu fechamento e o alimento que deveria seguir pelo esôfago acaba pegando o caminho errado. O engasgo nada mais é do que uma irritação da laringe, que rejeita o alimento a fim de expelir o material das vias respiratórias. Sobre o pulmão, analisaremos a figura a seguir. Os pulmões localizam-se na caixa torácica, um à direita, outro à esquerda, e o preenchem quase que totalmente. O mediatismo, espaço central entre o pulmão direito e o esquerdo, é ocupado pelo coração, vasos sanguíneos, traqueia, timo, esôfago e troncos nervosos. Cada um dos pulmões apresenta a forma de um cone irregular, com cerca de 25 cm de altura. As bases côncavas apoiam-se na curva do diafragma. Os ápices obtusos chegam até o nível do primeiro par de costela, situado pouco abaixo da clavícula. As faces externas, convexas, adaptam-se às paredes do tórax. As faces internas, côncavas e opostas, uma à outra. Os alvéolos pulmonares são estruturas de pequenas dimensões, as quais estão localizadas no final dos brônquios, onde se realiza a troca gasosa. O conjunto desses alvéolos existem em cada extremidade dos brônquios e denominados saco alveolar. São cavidades diminutivas que se encontram formando os pulmões nas paredes dos vasos menores e dos sacos aéreos. Por fora dos alvéolos, há redes de capilares sanguíneos, derivados dos vasos sanguíneos das pequenas articulações. As paredes alveolares são muito finas e são compostas por uma camada única de células epitelares planas, os pneumáticos tipo 1. As moléculas de oxigênio e de dióxido de carbono difundem com facilidade por essas células dos alvéolos para os capilares e vice-versa. Nesse epitélio também se encontram células do formato cúbico, os pneumócitos tipo 2, que secretam o superfactante pulmonar. Essa substância reduz a tensão superficial dos líquidos pulmonares, que podem oferecer resistência considerável à expansão alveolar. A hematose pulmonar, ou troca gasosa, ocorre durante a respiração orgânica do ser vivo e é processo onde o oxigênio é conduzido a ter os alvéolos no pulmão. Passa para a corrente sanguínea para ser conduzido pelas hemácias e futuramente entrar nas células e ocasionar a respiração aeróbia na presença da glicose. Na hematose também ocorre o processo de eliminação de dióxido de carbono, produzido pela combustão combinada da glicose com o oxigênio, como resultado da respiração celular. Acompanhe no slide. Como os demais mamíferos, no sistema respiratório humano, o ar penetra pelo nariz e passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e, por afinal, os alvéolos. Os alvéolos, como visualizado na figura 1, são células achatadas, envolvidas por uma rede de capilares e tem como função as trocas gasosas entre o ar e o sangue. Ou seja, ocorre a troca do sangue venoso, rico em CO2, pelo sangue arterial, rico em O2. A saída do ar nos pulmões só ocorre porque o diafragma se contrai e abaixa. Esse movimento, juntamente com os músculos intercostais, faz com que haja aumento da caixa toráxica e, por sua vez, a diminuição da pressão interna nesta cavidade. Essa pressão se torna menor do que a pressão do ar atmosférico, fazendo com que o ar penetre nos pulmões e, na expiração, ocorra a redução do volume toráxico provocado pelos músculos relaxados, que empurram o ar usando para fora. A hemoglobina, uma proteína presente nas hemácias, tem a função de transportar o oxigênio para o nosso corpo. A hemoglobina, ao se combinar com as moléculas do gás oxigênio, forma a oxiemoglobina, HbO2. Parte do gás carbônico é conduzida pela hemoglobina ou dissolvida no plasma, sendo que a grande parte é transportada por este sobre a forma de íons bicarbonato. O gás carbônico, ao passar pela hemácia, reage com a água e produz o ácido carbônico. Por se tratar de um sistema importante e, ao mesmo tempo delicado, existem doenças que atacam o sistema respiratório, sejam elas infecciosas ou alérgicas. Pessoas com problemas respiratórios acabam tendo um déficit de oxigenação nas células, aumentando a quantidade de radicais livres. Uma das grandes causas do envelhecimento celular. As doenças mais comuns são a gripe e o resfriado. Na cultura brasileira, qualquer espirro é sinônimo de gripe. A pessoa abre a geladeira, espirra porque entrou em contato com o ar frio e imediatamente se considera gripada. Essa banalização de que é a gripe tão inconvenientemente séria, pois não se trata de uma doença com uma benignidade que a maioria imagina. Em crianças, pessoas idosas ou imunodeprimidas podem ser uma moléstia grave e até causar a morte. Gripe e resfriados são doenças virais e vão muito além de um simples espirro. Embora os sistemas sejam semelhantes, os da gripe, são bem mais intensos. Há até uma regra prática para distinguir uma enfermidade da outra. Se a pessoa for trabalhar, apesar do nariz escorrendo, ou do peso na cabeça e da irritação na garganta, não está com gripe. Está resfriada. A gripe derruba a pessoa, deixa-a de cama sem a menor condição de sair de casa e trabalhar. No passado, a tuberculose era atribuída ao sofrimento da mocinha, que perdia o namorado e a vontade de viver, ou a vida devassa e boêmia de alguns rapazes. Depois se pensou que fosse uma doença que caminhava para a extinção, porque a medicina tinha descoberto métodos eficazes para tratamento e controle do contágio. No entanto, ela é uma enfermidade bastante comum ainda. Só no Brasil, estima-se que ocorram mais de mil novos casos por ano. Tuberculose é uma doença infectocontagiosa que pode ser fatal e que progride silenciosamente. Quando uma pessoa infectada tosse, elimina gotículas que contêm o bacilo de coche, um micro-organismo minúsculo que, apesar do tamanho, pode ser visto no microswop comum. Então, aspirado pelas pessoas que estão por perto, ele passa pela traqueia e se distribui pelos pulmões, localizando-se preferencialmente no ápice, isto é, na parte de cima desse órgão. Se os mecanismos de defesa do organismo estiverem perfeitos, as reações inflamatórias provocadas pelo bacilo serão debeladas, muitas vezes sem o paciente dar-se conta de que aconteceu. Caso contrário, num período de tempo em que varia e que pode alcançar até o ano, o paciente desenvolverá um quadro de fraqueza progressiva, febrícula, vespertina, perda de peso e de apetite, sudereze, noturna e tosse produtiva. Sem tratamento, a tuberculose pode ser fatal. Voltaremos a tratar de outros aspectos da fisiologia humana nas nossas videoaulas 3 e 4. Agora, como parte do nosso material impresso, abordaremos a modelagem infantil para educação em ciências. Trabalhar esse tema implica enverendar uma das questões mais complexas do ensino de ciências naturais, que, por todos os caminhos possíveis, busca moldar ações pedagogicamente capazes de facilitar a aprendizagem de crianças. O reconhecimento da dimensão desse desafio constituiu, por si mesmo, um passo fundamental para que o professor tenha mais possibilidades de êxito na elaboração, adequação e concepção de métodos junto à educação infantil. Assim, tomamos como ponto de partida para essa discussão as significativas contribuições de Demetrios e outros, procurando destacar como os objetivos, tendências e modelos pedagógicos, que podem ser articulados no sentido de embasar a atuação dos professores generalistas ou especialistas. Ao enfatizarmos o ensino de ciências na escola fundamental, podemos ressaltar, dentre os objetivos mais frequentes trabalhados por BISO, os que visam ajudar a criança a pensar de maneira lógica, ampliando sua leitura de mundo e, consequentemente, a capacidade de compreensão de fenômenos e resolução de problemas práticos do cotidiano. Melhorar a qualidade de vida, uma vez que são atividades socialmente úteis. Preparar a criança para um contexto de mundo que caminha cada vez no sentido científico e tecnológico. Desenvolvimento de outras habilidades, principalmente ligadas à língua e à matemática. E consolidar a única forma de contato sistematizado da criança com a ciência, em face da obrigatoriedade da escolaridade alimentar em muitos contextos sociais. Não muito distante de críticas encontradas nas considerações acerca do cartesianismo, predominantemente na formação do professor de ciências. Retoma argumentos mais recentes sustentando que as ideias das crianças sobre o mundo que as rodeiam são constituídas durante os anos de ensino alimentar. E, neste espaço, o conteúdo, o contato com as ciências naturais pode ajudá-los a compreender os fenômenos à sua volta. Caros alunos, negligenciar essa possibilidade comprometeria, comprometeria seriamente o desenvolvimento intelectual da criança. Sobretudo cursistas, porque as suas atitudes em relação à ciência desencadeiam-se antes de que em qualquer outro domínio do conhecimento. Neste particular, o fato de que as primeiras aprendizagens das crianças decorrem de suas interações com o próprio corpo, pessoas e objetos. Contudo, alunos, reiteram tal postulação, não havendo nisso qualquer pretensão de supremacia consensual. Especificamente, em relação ao estudo de ciências naturais, um dado relevante destaca o domínio de conteúdos científicos e a dúvida em torno do que, de fato, estes representam para crianças no rol das dificuldades mais comuns enfrentadas por professores de ciências na educação infantil. Tais inquietações, suscitadas em sistemas educacionais de países como Inglaterra, segundo Thomas, em 1980, citados por Biso, em 2008, revelam a importância de que, de se delinear as correntes mais representativas do ensino de ciências na atualidade, diferenciadas em relação ao foco no objetivo ou no sujeito da aprendizagem. Temos, pois, que as práticas de educação em ciência que se destacam pelo foco no objeto incluem as vertentes semanticista, para a qual o saber, significado ipsis literis, dos termos científicos, representa o domínio dos seus conteúdos, de tal significado a necessidade de gradativamente aumentar o vocabulário da criança. O acréscimo de termos precede a compreensão das relações conceituais ou contextuais, propostas muito mais características dos livros didáticos de ciências. A logicista é caracterizada pela valorização das relações conceituais. Ou seja, não adianta apenas dominar termos, mas aprender o sentido dos mesmos em conjunto. Observa-se, no entanto, uma preocupação, tal como o método científico que seria fundamental adequado ao desenvolvimento da aprendizagem da criança, ao mesmo I. Historicista. Como surge a própria terminologia? Para esta vertente, a aprendizagem do conhecimento científico depende da compreensão de seu processo histórico, de sua construção. Isto é, a aprendizagem de conteúdos científicos precisa obedecer a sequência de suas descobertas. Por exemplo, a compreensão do significado biológico das estruturas celulares, membrana, citoplasma e núcleo, procede e antecede ao domínio das estruturas subcelulares, mitocôndrias, plastos, complexos de Golgi, etc. Por sua vez, as tendências que priorizam o sujeito da aprendizagem dividem-se nas seguintes. Primeiro, recapitular licionista. Trata-se de uma vertente de ensino de ciências, de agmatismo bastante complexo, remontando ao domínio do paradigma evolucionista de Charles Darwin. Importa mais para o nosso estudo compreender que a mesma condicionava ao desenvolvimento intelectual da criança, a estágios sequenciais de convivência com a estrutura básica de conhecimentos, para, posteriormente, interagir com os conhecimentos mais avançados, demonstrando uma forte associação com a epistemologia genética de Piaget. Também investigativa. De todas as vertentes do ensino de ciências colocadas, esta tem um sentido mais orgânico. Um forte apelo construtivista, destacando-se, inclusive, pela preocupação com a aprendizagem extraescolar da criança. Nela prevalece o pressuposto de que o processo de ensino e aprendizagem de ciências deve aliar o domínio de conteúdos científicos, a compreensão de conteúdos de sua produção, ao aprendente confiar-se à tarefa de pesquisar o conteúdo, e ao professor o desafio de propor processos para a sua apreensão crítica. Portanto, é importante que nós, educadores, entendamos a real importância de um ensino de ciências para crianças, procurando sempre propostas metodológicas que nos ajudem a compreender o processo, pois não adianta estarmos bitolados apenas numa vertente de ensino, uma vez que a realidade em sala de aula está sempre modificada. Precisamos nos qualificar a cada dia para enfrentar as dificuldades e, continuamente, tendo cuidado de conciliar as demandas tradicionais com as práticas inovadoras. Vejamos no slide que segue. Sabemos que é muito importante que o ensino de ciências contribua com o desenvolvimento da criança, usando métodos de iniciação científica já em idade precoce, promovendo o desenvolvimento da criança em ciclos posteriores de aprendizagem. O professor deve trabalhar com atividades diferenciadas e, principalmente, usar o cotidiano e as experimentações que o mesmo, em sua simplicidade, pode capacitar o aluno para imadurecer seus conhecimentos, que serão provocados nos anos posteriores da sua atualidade. Isso se dá, principalmente, em etapas bem iniciais, como na educação infantil. O papel do professor é o papel do professor trazer elementos das teorias científicas e outros sistemas explicativos para a sua classe sobre a forma de perguntas, nomeações, indicações para observação e experimentação, leitura de textos e em seu próprio discurso explicativo. É nesse processo intrinsecamente dinâmico de busca de informação e confronto de ideias que o conhecimento científico se constrói. O sujeito que observa, experimenta ou lê, põe em ação os seus conhecimentos anteriores, interpretando as informações a partir de seus próprios referenciais. Sendo segundo o PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais, o nível fundamental, como o nível de escolarização obrigatório no Brasil, não pode pensar no ensino de ciência como um ensino teórico. Confia em si mesmo e, de certa forma, apenas propidenciutico, que vise a utilização apenas do futuro. A criança não é cidadã do futuro, mas já é cidadã hoje. E, nesse sentido, conhecer ciência é ampliar a sua possibilidade presente de participação social, viabilizar a sua capacidade plena de participação social no futuro. Desta forma, são muitos desafios que incorporam o ensino de ciência nas séries iniciais. ou na educação infantil, que pode dar razões e sentidos para continuidade, principalmente focando na formação dos professores, com a finalidade de compreender quais competências e habilidades o professor precisa para desenvolver sua função educativa em sintonia com a perspectiva do ensino de ciências, que almeja o processo de aprendizagem desse componente. Durante os últimos séculos, o ser humano foi considerado o centro do universo. O homem acreditou que a natureza estava à sua disposição, apropriou-se dos seus processos, alterou seus ciclos, redefiniu os seus espaços. Hoje, quando se depara com uma crise ambiental que coloca em risco a vida do planeta, inclusive a humana, o ensino de ciências naturais pode contribuir para uma reconstrução da relação homem-natureza em outros termos. O conhecimento sobre como a natureza se comporta e a vida se processa contribui para o aluno se posicionar com fundamentos acerca de questões bastante polêmicas e orientar suas ações de forma mais consciente. São exemplos dessas questões. A manipulação genética, os desmatamentos, o acúmulo na atmosfera de produtos resultantes de combustão, o destino dado ao lixo industrial, hospitalar e doméstico, entre muitas outras. Cursistas, também é importante o estudo do ser humano considerando-se ser o corpo como todo dinâmico, que interage como meio em sentido amplo. Tanto os aspectos da herança biológica, quanto aqueles de ordem cultural, social e afetiva, refletem-se na arquitetura do corpo. O corpo humano, portanto, não é uma máquina e cada ser humano é único, como único é seu corpo. Nessa perspectiva, a área de ciências pode contribuir para a formação da integridade pessoal e da autoestima, da postura de respeito ao próprio corpo e aos dos outros, para o entendimento da saúde como valor pessoal e social, e para a compreensão da sexualidade humana sem preconceitos. A sociedade atual tem exigido um volume de informações muito maior do que em qualquer época do passado, seja para realizar tarefas corriqueiras e opções de consumo, seja para incorporar-se ao mundo do trabalho, seja para interpretar e avaliar informações científicas vinculadas pela mídia, ou seja, para interferir em decisões políticas sobre os investimentos, a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias e as suas aplicações. Apesar de a maioria da população fazer uso e conviver com incontáveis produtos científicos e tecnológicos, os indivíduos pouco refletem sobre os processos envolvidos na sua criação, produção e distribuição. Tornando-se, assim, indivíduos que, pela falta de informação, não exercem opções autônomas, subordinando-se às regras do mercado e aos dos meios de comunicação, o que impede o exercício da cidadania crítica e consciente. Se a intenção é que os alunos se apropriem do conhecimento científico e desenvolvam autonomia do pensar e no agir, é importante conceber a relação de ensino e aprendizagem. Como uma relação entre sujeitos, em que cada um, a seu modo e com determinado papel, determinado papel nesse sentido, está envolvido na construção de uma compreensão dos fenômenos naturais e suas transformações, na formação de atitudes e valores humanos. Dizer que o aluno é sujeito de sua aprendizagem, significa afirmar que é dele o movimento de ressignificar o mundo, isto é, de construir explicações norteadoras pelo conhecimento científico. Os alunos têm ideias acerca do seu corpo, dos fenômenos naturais e dos modos de realizar transformações no meio. são modelos com uma lógica interna carregadas de símbolos de sua cultura, convidados a expor suas ideias para explicar determinado fenômeno e confrontá-la com outras explicações. Eles podem perceber os limites dos seus modelos e a necessidade de novas informações. estarão em movimento de ressignificação. Mas esse processo não é espontâneo. É constituído ou construído com a intervenção do professor. E é o professor que tem condições de orientar o caminhar do aluno, criando situações interessantes e significativas, fornecendo informações que permitam a reelaboração e a ampliação do conhecimento prévio, propondo articulações entre os conhecimentos construídos para organizá-los em um corpo de conhecimentos sistematizados. Será que a mídia auxilia no ensino das ciências? O uso da mídia auxilia na construção do ser humano, desde que exista mediação entre educação, cultura científica e indústria cultural. A televisão pode ser um meio de contribuir com informações de caráter educativo para a criança, principalmente porque elas aprendem tanto com a televisão quanto com a internet, pois passam muito tempo em contato com a tecnologia. A escola atual precisa mudar e inserir a tecnologia no seu cotidiano para que cumpra a sua verdadeira função, ou seja, formar cidadão crítico e participativo na sociedade. A aprendizagem por meio da tecnologia envolve ações que desafiam não só os professores, mas também os alunos e o sistema de ensino, exigindo da sociedade uma nova postura. Para a autora, educar para a televisão envolve ações que procuram, principalmente, formar um telespectador criterioso, que saiba ver com clareza o que lhe é apresentado, que possa escolher com competência o que deseja ou não. educar com a televisão abrange atividades que lançam mão da linguagem televisa para a apresentação e o desenvolvimento de determinados assuntos e conteúdos. O professor deve buscar ferramentas para apropriar seu repertório sobre cinema, DVDs, televisão, usando até mesmo ferramentas da internet para propor atividades diferenciadas, mas com foco no conhecimento científico a ser abordado. Assim, esses recursos tecnológicos devem ser encarados como parte do processo educativo de mediação entre o saber científico e as diferentes formas pelas quais é representado socialmente. Em relação à ciência vinculada na televisão, Siqueira aponta que as emissoras, algumas vezes, acabam por alterar as informações científicas e tecnológicas com a intenção de torná-las mais atraentes, claro, para o espectador. Agora é a sua vez. Com base em nossa aula de hoje, onde tratamos sobre metodologias de ensino e também sobre alguns fundamentos básicos e iniciais ainda da fisiologia humana, levaremos em consideração a aula 3 e a aula 4 para afundar esses assuntos, reflita e responda juntamente com seus colegas. Veja o questionamento no slide que segue e faça uma reflexão, apresentando ao tutor presencial as suas considerações. Logo após, irei ao nosso feedback. Acompanhe. De acordo com os estudos e os conhecimentos prévios adquiridos, justifique a afirmação. A televisão pode ser um meio de contribuir com informações de caráter educativo para a criança, principalmente porque elas aprendem tanto com a televisão quanto com a internet, pois passam muito tempo em contato com a tecnologia. Então, acadêmicos, imagino que as respostas devem partir ao princípio de que as crianças e jovens têm acesso a inúmeras informações que tratam dos mais variados assuntos. A escola deve proporcionar um espaço em que os alunos possam falar e escrever sobre o que estão vendo na televisão e no cinema, visando incentivar a busca por determinado assunto, contribuindo para a construção do conhecimento. Por fim, caros cursistas, deixo minhas concepções de que é importante que as crianças entrem em contato com a ideia de que a vida compreende a morte, parte do ciclo vital da espécie humana e de todos os seres vivos. No primeiro ciclo, os alunos podem conhecer as características externas do corpo humano, comparando crianças, adolescentes e adultos dos dois sexos. Podem identificar as características gerais do corpo humano, que nos identificam como espécie e as características particulares do sexo, idade e etnia. É interessante, além de estabelecer comparações entre diferentes seres humanos, compará-los a vários animais. A estrutura geral, revestimento do corpo, postura bípede, limites e alcance das formas de percepções do meio, aspectos relativos aos órgãos dos sentidos, pode ser explorado. É interessante verificar que bebês humanos, como os de outras espécies, são totalmente dependentes dos que deles cuidam. A intenção que eles recebem, a alimentação e o anseio especiais, são determinantes de sua saúde e do seu desenvolvimento. Quanto à sua fase de desenvolvimento, à infância, os alunos podem verificar que, sobre a orientação dos adultos, são capazes de cuidar de sua higiene, das tarefas escolares, dos seus alimentos, de escolher as formas de lazer e de repouso. Isto é, na infância, isto é, claro, né? Na infância já existe relativa à autonomia. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Aguardo vocês nos fóruns e para as nossas atividades também. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti